sessão um de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org paginas recolhidas de machado de assis prefácio Montaigne explica pelo seu modo dele a variedade deste livro não há que repetir a mesma idéia nem qualquer outro lhe daria a graça da expressão que vai por epígrafe o que importa unicamente é dizer a origem destas páginas umas são contos e novelas figuras que vi ou imaginei ou simples idéias que me deu na cabeça reduzir a linguagem saíram primeiro nas folhas volantes do jornalismo em data diversa e foram escolhidas dentre muitas por achar que ainda agora possam interessar também vai aqui tu só tu o puro amor comédia escrita para as festas centenárias de camões e representada por essa ocasião tiraram-se delas cem exemplares numerados que se distribuíram por algumas estantes e bibliotecas uma análise da correspondência de renan com sua irmã henriqueta e um debucho do nosso antigo senado foram dados na revista brasileira tão brilhantemente dirigida pelo meu ilustre e prezado amigo josé veríssimo sai também um pequeno discurso lido quando se lançou a primeira pedra da estátua de alencar enfim alguns relatos de cinco anos de crônica na gazeta de notícias que me pareceram não distoar do livro seja porque o objeto não passasse inteiramente seja porque o aspecto que lhe achei ainda agora me falha o espírito tudo é pretexto para recolher folhas amigas machado de assis o caso da vara damião fugiu do seminário às onze horas da manhã de uma sexta-feira de agosto não sei bem o ano foi antes de mil oitocentos e cinquenta passados alguns minutos parou vexado não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado medroso fugitivo desconhecia as ruas andava e desandava finalmente parou para onde iria para casa não lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo não assentara no ponto de refúgio porque a saída estava determinada para mais tarde uma circunstância fortuita a apressou para onde iria lembrou-se do padrinho joão carneiro mas o padrinho era um moleirão sem vontade que por si só não faria coisa útil foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor trago-lhe o grande homem que há de ser disse ele ao reitor venha acudiu este venha o grande homem contanto que seja também humilde e bom a verdadeira grandeza é chã moço tal foi a entrada pouco tempo depois fugiu o rapaz ao seminário aqui o vemos agora na rua espantado incerto sem atinar com refúgio nem conselho percorreu de memória as casas de parentes e amigos sem se fixar em nenhuma de repente exclamou vou pegar-me com sinhá rita ela manda chamar meu padrinho diz-lhe que quer que eu saia do seminário talvez assim sinhá rita era uma viúva querida de joão carneiro damião tinha umas idéias vagas dessa situação e tratou de a aproveitar onde morava estava tão atordoado que só daí a alguns minutos é que ele acudiu a casa era no largo do capim santo nome de jesus que é isto bradou sinhá rita sentando-se na marquesa onde estava reclinada damião acabava de entrar espavorido no momento de chegar a casa vira passar um padre e deu um empurrão à porta que por fortuna não estava fechada a chave nem ferrolho depois de entrar espiou pela rótula a ver o padre este não deu por ele e ia andando mas que é isto senhor damião bradou novamente a dona da casa que só agora o conhecera que vem fazer aqui damião trêmulo mal podendo falar disse que não tivesse medo não era nada ia explicar tudo descanse e explique-se já lhe digo não pratiquei nenhum crime isso juro mas espere sinhá rita olhava para ele espantada e todas as crias de casa e de fora que estavam sentadas em volta da sala diante das suas almofadas de renda todas fizeram parar os bilros e as mãos sinhá rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda crivo e bordado enquanto o rapaz tomava fôlego ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou afinal damião contou tudo o desgosto que lhe dava o seminário estava certo de que não podia ser bom padre falou com paixão pediu-lhe que o salvasse como assim não posso nada pode querendo não replicou ela abanando a cabeça não me meto em negócios de sua família que mal conheço e então seu pai que dizem que é zangado damião viu-se perdido ajoelhou-se-lhe aos pés beijou-lhe as mãos desesperado pode muito sinhá rita peço-lhe pelo amor de deus pelo que a senhora tiver de mais sagrado por alma de seu marido salve-me da morte porque eu mato-me se voltar para aquela casa sinhá rita lisonjeada com as súplicas do moço tentou chamá-lo a outros sentimentos a vida de padre era santa e bonita disse-lhe ela o tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias se um dia não nada nunca redarguia damião abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos e repetia que era a sua morte sinhá rita hesitou ainda há muito tempo afinal perguntou-lhe por que não ia ter com o padrinho meu padrinho esse ainda é pior que papai não me atende duvido que atenda a ninguém não atende interrompeu sinhá rita ferida em seus brios ora eu lhe mostro se atende ou não chamou um moleque e bradou-lhe que fosse a casa do senhor joão carneiro chamá-lo já e já e se não estivesse em casa perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente anda moleque damião suspirou alto e triste ela para mascarar a autoridade com que der aquelas ordens explicou ao moço que o senhor joão carneiro for amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar depois como ele continuasse triste encostado a um portal puxou-lhe o nariz rindo ande lá seu padreco descanse que tudo se há de arranjar senhá rita tinha quarenta anos na certidão de batismo e vinte e sete nos olhos era apessoada viva patusca amiga de rir mas quando convinha brava como o diabo quis alegrar o rapaz e apesar da situação não lhe custou muito dentro de pouco ambos eles riam ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça uma destas estúrdia obrigada a trejeitos fez rir a uma das crias de senhá rita que esqueceram o trabalho para mirar e escutar o moço senhá rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a lucrécia olha a vara a pequena abaixou a cabeça aparando o golpe mas o golpe não veio era uma advertência se à noitinha a tarefa não estivesse pronta lucrécia receberia o castigo do costume damião olhou para a pequena era uma negrinha magricela um frangalho de nada com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda contava onze anos damião reparou que tossia mas para dentro surdamente a fim de não interromper a conversação teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la se não acabasse a tarefa senhá rita não lhe negaria o perdão demais ela rira por achar-lhe graça a culpa era sua se a culpa interxiste nisto chegou joão carneiro empalideceu quando viu ali o afilhado e olhou para a senha rita que não gastou tempo com preâmbulos disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim cá fora também se podia amar e servir a nosso senhor joão carneiro assombrado não achou que replicar durante os primeiros minutos afinal abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas e em seguida afirmou que o castigaria qual castigar qual nada interrompeu senhá rita castigar por quê vá vá falar ao seu compadre não afianço nada não creio que seja possível há de ser possível afianço eu se o senhor quiser continuou ela com um certo tom insinuativo tudo se há de arranjar peça-lhe muito que ele cede ande senhor joão carneiro seu afilhado não volta para o seminário digo-lhe que não volta mas minha senhora vá vá joão carneiro não se animava a sair nem podia ficar estava entre um puxar de forças opostas não lhe importava em suma que o rapaz acabasse clérigo advogado ou médico ou qualquer outra coisa vadio que fosse mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre sem certeza do resultado e se este fosse negativo outra luta com senhá rita cuja última palavra era ameaçadora digo-lhe que ele não volta tinha de haver por força um escândalo joão carneiro estava com a pupila desvairada a pálpebra trêmula o peito ofegante os olhares que deitava a sinhá rita eram de súplica mesclados de um tênue raio de censura por que não lhe pedia outra coisa por que não lhe ordenava que fosse a pé debaixo de chuva a tijuca ou jacarepaguá mas logo persuadira ao compadre que mudasse a carreira do filho conhecia o velho era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara ah se o rapaz caísse ali de repente apoplético morto era uma solução cruel é certo mas definitiva então insistiu senhá rita ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse coçava a barba procurando um recurso deus do céu um decreto do papa dissolvendo a igreja ou pelo menos extinguindo os seminários faria acabar tudo em bem joão carneiro voltaria para casa e ia jogar os tressetes imaginai que o barbeiro de napoleão era encarregado de comandar a batalha de austerlitz mas a igreja continuava os seminários continuavam o afiliado continuava cozido à parede olhos baixos esperando sem solução apoplética vá vá disse sinhá rita dando-lhe o chapéu e a bengala não teve remédio o barbeiro meteu a navalha no estojo travou da espada e saiu à campanha damião respirou exteriormente deixou-se estar na mesma olhos fincados no chão acabrunhado sinhá rita puxou-lhe desta vez o queixo ande jantar deixe-se de melancolias a senhora crê que lhe alcance alguma coisa há de alcançar tudo redargueu sinhá rita cheia de si ande que a sopa está esfriando apesar do gênio galhofeiro de sinhá rita e do seu próprio espírito leve damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia não fiava do caráter mole do padrinho contudo jantou bem e para o fim voltou às pilhérias da manhã a sobremesa ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o viam prender onde ser as moças levantaram-se e passaram à sala as moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com sinhá rita e ali ficavam até o cair da noite as discípulas findo o jantar delas tornaram as almofadas do trabalho sinhá rita presidia a todo esse mulherio de casa e de fora o sussurro dos bilros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos tão alheios à teologia e ao latim que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto durante os primeiros minutos ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento mas passou depressa uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra tangida por sinhá rita e a tarde foi passando depressa antes do fim sinhá rita pediu a damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito era a tal que fizera rir lucrécia ande senhor damião não se faça de rogado que as moças querem ir embora vocês vão gostar muito damião não teve remédio senão obedecer malgrado o anúncio e a expectação que serviam a diminuir o xiste e o efeito a anedota acabou entre risadas das moças damião contente de si não esqueceu lucrécia e olhou para ela a ver se rira também viu a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa não ria ou teria rido para dentro como tossia saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo a alma de damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite que estaria acontecendo de instante em instante ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado nem sombra do padrinho com certeza o pai fê-lo calar mandou chamar dois negros foi à polícia pedir um pedestre e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário damião perguntou a sinhá rita se a casa não teria saída pelos fundos correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro quis ainda saber se haveria modo de fugir para a rua da vala ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber o pior era a batina se sinhá rita lhe pudesse arranjar um rodaque uma sobrecasaca velha sinhá rita dispunha justamente de um rodaque lembrança ou esquecimento de joão carneiro tem um rodaque do meu defunto disse ela rindo mas para que está com esses sustos tudo se há de arranjar descanse afinal à boca da noite apareceu um escravo do padrinho com uma carta para a sinhá rita o negócio ainda não estava composto o pai ficou furioso e quis quebrar tudo bradou que não senhor que o petralha havia de ir para o seminário ou então metiam no aljube ou na presiganga joão carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo que dormisse à noite e meditasse bem se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa não a tinha por ganha mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele damião acabou de ler a carta e olhou para a sinhá rita não tenho outra tábua de salvação pensou ele sinhá rita mandou vir um tinteiro de chifre e na meia folha da própria carta escreveu esta resposta joãozinho ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos fechou a carta com o breia e deu-a ao escravo para que a levasse depressa voltou a reanimar o seminarista que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação disse-lhe que sossegasse que aquele negócio era agora dela hão de ver para quanto presto não que eu não sou de brincadeiras era hora de recolher os trabalhos senhá rita examinou os todas as discípulas tinham concluído a tarefa só lucrécia estava ainda almofada meneando os bilros já sem ver senhá rita chegou-se a ela viu que a tarefa não estava acabada ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha ah malandra nhan 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 pelo amor de deus por nossa senhora que está no céu malandra nossa senhora não protege vadias lucrécia fez um esforço soltou-se das mãos da senhora e fugiu para dentro a senhora foi atrás e agarrou-a anda cá minha senhora me perdoe não perdoou não e tornaram ambas a sala uma presa pela orelha debatendo-se chorando e pedindo a outra dizendo que não que a havia de castigar onde está a vara a vara estava à cabeceira da marquesa do outro lado da sala senha rita não querendo soltar a pequena bradou ao seminarista senhor damião dê-me aquela vara faz favor damião ficou frio cruel instante uma nuvem passou-lhe pelos olhos sim tinha jurado apadrinhar a pequena que por causa dele atrasar o trabalho dê-me a vara senhor damião damião chegou a caminhar na direção da marquesa a negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado pela mãe pelo pai por nosso senhor me acuda meu senhor moço senhora rita com a cara em fogo e os olhos esbugalhados instava pela vara sem largar a negrinha agora presa de um acesso de tosse damião sentiu-se compungido mas ele precisava tanto sair do seminário chegou à marquesa pegou na vara e entregou-a à senhora rita fim da sessão 1 gravado por rogério maciel sessão 2 de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox ponto org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis o dicionário era uma vez um tanoeiro demagogo chamado bernardino o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada e em política pediu o trono para a multidão com o fim de a pôr ali pegou de um pau concitou os ânimos e deitou abaixo o rei mas entrando no passo vencedor e aclamado viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima em mim bradou ele podeis ver a multidão coroada eu sou vós vós sois eu o primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo com o título de magníficos o segundo foi declarar que para maior lustre da pessoa e do cargo passava a chamar-se em vez de bernardino bernardão particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias que em pouco mais de uma hora o entroncou a um tal ou qual general romano do século iv bernardos tanuários nome que deu lugar à controvérsia que ainda dura querendo uns que o rei bernardão tivesse sido tanoeiro e outros que isso não passe de uma confusão deplorável com o nome do fundador da família já vimos que esta segunda opinião é a única verdadeira como era calvo desde verdes anos decretou bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos ou por natureza ou por navalha e fundou esse ato em uma razão de ordem política a saber que a unidade moral do estado pedia a conformidade exterior das cabeças outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele que padecia de um calo o uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo senão por uma oftalmia que afligiu a bernardão logo no segundo ano do reinado a doença levou-lhe um olho e foi aqui que se revelou a vocação poética de bernardão porque tendo lhe dito um dos seus dois ministros chamado alfa que a perda de um olho o fazia igual a aníbal comparação que o lisonjou muito o segundo ministro ômega deu um passo adiante e achou o superior a homero que perdera ambos os olhos esta cortesia foi uma revelação e como isto prende com o casamento vamos ao casamento tratava-se em verdade de assegurar a dinastia dos tanuários não faltavam noivas ao novo rei mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça estrelada bela rica e ilustre esta senhora que cultivava a música e a poesia era requestada por alguns cavaleiros e mostrava-se fiel à dinastia decaída bernardão ofereceu-lhe as coisas mais suntuosas e raras e por outro lado a família abradava-lhe que uma ocoroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre bernardão lhe acenasse com o principado que os tronos não andavam a rodo e mais isto e mais aquilo estrelada porém resistia à sedução não resistiu muito tempo mas também não cedeu tudo como entre os seus candidatos preferia secretamente um poeta declarou que estava pronta a casar mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal em concurso bernardão aceitou a cláusula louco de amor e confiado em si tinha mais um olho que homero e fizera a unidade dos pés e das cabeças concorreram ao certamen que foi anônimo e secreto vinte pessoas um dos madrigais foi julgado superior aos outros todos era justamente o do poeta amado bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro mas então por uma inspiração de insigne maquiavelismo ordenou que não se empregassem palavras que tivessem menos de trezentos anos de idade nenhum dos concorrentes estudar os clássicos era o meio provável de os vencer não venceu ainda assim porque o poeta amado leu apressa o que pôde e o seu madrigal foi outra vez o melhor bernardão anulou esse segundo concurso e vendo que no madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos decretou que só se empregassem as modernas e particularmente as da moda terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado bernardão furioso abriu-se com os dois ministros pedindo lhes um remédio pronto e enérgico porque se não ganhasse a mão destrelada mandaria cortar trezentas mil cabeças os dois tendo consultado algum tempo voltaram com este alvitre nós alfa e ômega estamos designados neles nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem a nossa idéia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarregue de compor um vocabulário novo que lhe dará vitória bernardão assim fez e os dois meteram-se em casa durante três meses findos os quais depositaram nas angustas mãos a obra acabada um livro a que chamaram dicionário de babel porque era realmente a confusão das letras nenhuma locução se parecia com a do idioma falado as consoantes trepavam nas consoantes as vogais diluíam-se nas vogais palavras de duas sílabas tinham agora sete oito e vice-versa tudo trocado misturado nenhuma energia nenhuma graça uma língua de cacos e trapos obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto e está tudo feito bernardão concedeu um abraço e uma pensão a ambos decretou o vocabulário e declarou que ia fazer-se o concurso definitivo para obter a mão da bela estrelada a confusão passou do dicionário aos espíritos toda a gente andava atônita os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções diziam por exemplo em vez de bom dia como a sou plepche roupa a própria dama temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha propôs-lhe que fugissem ele porém respondeu que ia ver primeiro se podia fazer alguma coisa deram noventa dias para o novo concurso e recolheram-se vinte madrigais o melhor deles apesar da língua bárbara foi o do poeta amado bernardão alucinado mandou cortar as mãos aos dois ministros e foi a única vingança estrelada era tão admiravelmente bela que ele não se atreveu a magoá-la e cedeu desgostoso encerrou-se oito dias na biblioteca lendo passeando ou meditando parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta garção e especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda o raro a peles rubens e rafael inimitáveis não se fizeram pela cor das tintas a mistura elegante os fez eternos fim da sessão 2 gravado por rogério maciel seção 3 de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis um erradio a porta abriu-se deixa-me contar a história a ai ai de novela disse tosta a mulher um mês depois de casados quando ela lhe perguntou quem era o homem representado numa velha fotografia achada na secretária do marido a porta abriu-se e apareceu este homem alto e sério moreno metido numa infinita sobrecasaca cor de rapé que os rapazes chamavam opa aí vem a opa do elisiário entre a opa só não a opa não pode entre só o elisiário mas primeiro há de glosar um mote quem dá o mote? ninguém dava o mote a casa era uma simple sala sublocada por um alfaiate que morava nos fundos com a família rua do lavradio mil oitocentos e sessenta e seis era a segunda vez que ia ali a convite de um dos rapazes não podes ter idéia da sala e da vida imagina um município do país da boêmia tudo desordenado e confuso além dos poucos móveis pobres que eram do alfaiate havia duas redes uma canastra um cabide um baú de folha de flandres livros chapéus sapatos moravam cinco rapazes mas apareciam outros e todos eram tudo estudantes tradutores revisores namoradores e ainda lhes sobrava tempo para redigir uma folha política e literária publicada aos sábados que longas palestras que tínhamos solapávamos as bases da sociedade descobríamos mundos novos constelações novas liberdades novas tudo era o novíssimo lá vai morte disse afinal um dos rapazes e recitou podia embrulhar o mundo a opa do elisiário parado à porta o homem encerrou os olhos por alguns instantes abriu os passou pela testa o lenço que trazia fechado na mão em forma de bolo e recitou uma glosa de improviso rimo nos muito eu que não tinha idéia do que era improviso cuidei a princípio que a composição era velha e a cena um logro para mim elisiário despiu a sobrecasaca levantou-a na ponta da bengala deu duas voltas pela sala com ar triunfal e foi pendurá-la a um prego porque o cabide estava cheio em seguida atirou o chapéu ao teto apanhou-o entre as mãos e foi pô-lo em cima do aparador lugar para um disse finalmente dei-me pressa em ceder-lhe o sofá ele deitou-se fincou os joelhos no ar e perguntou que novidades havia que o jantar é duvidoso respondeu o redator principal do cenáculo o chico foi ver se cobrava alguma assinatura se arranjar dinheiro traz logo o jantar da casa de pasto você já jantou já e bem respondeu elisário jantei numa casa de comércio mas vocês por que é que não vendem o chico é um bonito crioulo é livre não há dúvida mas por isso mesmo compreenderá que deixando se vender como escravo terão vocês com que pagar lhe os ordenados dois mil réis chegam romeu vê ali no bolso da sobrecasaca há de haver uns dois mil réis havia só mil e quinhentos mas não foram precisos cinco minutos depois voltava o chico trazendo um tabuleiro com o jantar e o resto da assinatura de um semestre não é possível bradou elisário uma assinatura vem cá chico quem foi que pagou que figura tinha o homem baixo não é possível que fosse baixo a ação é tão sublime que nenhum homem baixo podia praticá-la confessa que era alto confessa ao menos que era de meia altura confessas ainda bem como se chama guimarães rapazes vamos perpetuar este nome em uma placa de bronze acredito que não lhe deste recibo chico dei sim senhor recibo mas a um assinante que paga não se dá recibo para que ele pague outra vez não se matam esperanças chico tudo isto dito por ele tinha muito mais graça que contado não te posso pintar os gestos os olhos e um riso que não ria um riso único sem alterar a face nem mostrar os dentes essa feição era a menos simpática mas tudo o mais a fala as idéias e principalmente a imaginação fecunda e moça que se desfazia em ditos anedotas epigramas versos descrições hora sério quase sublime hora familiar quase rasteiro mas sempre original tudo atraía e prendia trazia a barba por fazer o cabelo a escovinha a testa que era alta tinha grossas rugas verticais calado parecia estar pensando voltava-se a miúdo no sofá erguia-se sentava-se tornava a deitar-se lá o deixei quando saí às nove horas da noite comecei a frequentar a casa da rua do lavradio mas durante os primeiros dias não apareceu o elisiário disseram-me que era muito incerto tinha temporadas às vezes ia todos os dias repentinamente falhava uma duas três semanas seguidas e mais era professor de latim e explicador de matemáticas não era formado em coisa nenhuma posto estudasse engenharia medicina e direito deixando em todas as faculdades fama de grande talento sem aplicação seria bom prosador se fosse capaz escrever vinte minutos seguidos era poeta de improviso não escrevia os versos os outros é que os ouviam e transladavam ao papel dando-lhe cópias muitas das quais perdia não tinha família tinha um protetor o doutor lousada operador de algum nome que devera obsequios ao pai de elisiário e quis pagá-los ao filho era atrevido por causa de uma sombrinha de amor próprio que não tolerava a menor picada naquela casa era bonachão trinta e cinco anos o mais velho dos rapazes contava apenas vinte e um a familiaridade entre ele e os outros era como a de um tio com sobrinhos um pouco menos de autoridade um pouco mais de liberdade no fim de uma semana apareceu elisiário na rua do lavradio vinha com a idéia de escrever um drama e queria ditá-lo escolheram-me a mim por escrever depressa esta colaboração mental e manual durou duas noites e meia escreveu-se um ato e as primeiras cenas de outro elisiário não quis absolutamente acabar a peça a princípio disse que depois mais tarde estava indisposto e falava de outras coisas afinal declarou-nos que a peça não prestava para nada espanto geral porque a obra parecia-nos excelente e ainda agora creio que o era mas o autor pegou da palavra e demonstrou que nem o escrito prestava nem o resto do plano valia coisa nenhuma falou como se tratasse de outrem nós contestávamos eu principalmente achava um crime e repetia esta palavra com alma com fogo achava um crime não acabar o drama que era de primeira ordem não vale nada dizia ele sorrindo para mim com simpatia menino você quantos anos tem dezoito tudo é sublime aos dezoito anos cresça e apareça o drama não presta mas deixe estar que havemos de escrever outro daqui a dias ando com uma idéia sim uma boa idéia continuou ele com os ógos vagos essa sim creio que dará um drama cinco atos talvez faça inverso o assunto presta-se nunca mais falou em tal idéia mas o drama começado fez com que nos ligássemos um pouco mais intimamente ou simpatia ou amor próprio satisfeito por ver que o mais consternado com a interrupção e condenação do trabalho fui eu ou qualquer outra coisa que não achei nem vale a pena buscar elisiário entrou a distinguir-me entre os outros quis saber quem eram meus pais e o que fazia disse-lhe que não tinha mãe meu pai era lavrador em baturité eu estudava preparatórios intercalando os conversos e andava com idéias de compor um poema um drama e um romance tinha já uma lista de subscritores para os versos parece que de envolta com as notícias literárias alguma coisa lhe disse ou lhe percebeu acerca dos meus sentimentos de moço propôs-se a ajudar-me nos estudos com o seu próprio ensino latim francês inglês história cheio de orgulho não menos que de sensibilidade proferi algumas palavras que ele gostou de ouvir e a que respondeu gravemente quero fazer de você um homem estávamos sós eu nada contei aos outros para os não molestar nem sei se eles perceberam daí em diante alguma diferença no trato do elisiário em relação a mim é certo porém que a diferença não era grande nem o plano de fazer-me um homem foi além da simpatia e da benevolência ensinava-me algumas matérias quando eu lhe pedia lições e eu raramente as pedia queria só ouvi-lo 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 até não acabar não imaginas a eloquência desse homem cálida e forte mansa e doce as imagens que lhe brotavam no discurso as idéias arrojadas as formas novas e graciosas muita vez ficávamos os dois sós na rua do lavradio ele falando eu ouvindo onde morava disseram-me vagamente que para os lados da gamboa mas nunca me convidou a lá ir nem ninguém sabia positivamente onde era na rua era lento direito circunspecto nada faria então suspeitar o desengonçado da casa do lavradio e se falava eram poucas e meias palavras nos primeiros dias encontrava-me sem alvoroço quase sem prazer ouvia-me atento respondia pouco estendia os dedos e continuava a andar a toda parte era comum achá-lo nos lugares mais distantes uns dos outros botafogo são cristóvão andaraí quando lhe dava na veneta metia-se na barca e ia a niterói chamava-se a si mesmo erradio eu sou um erradio no dia em que parar de vez jurem que estou morto um dia encontrei-o na rua de são josé disse-lhe que ia ao castelo ver a igreja dos jesuítas que nunca vira pois vamos disse ele subimos a ladeira achamos a igreja aberta e entramos enquanto eu mirava os altares ele ia falando mas em poucos minutos o espetáculo era ele só um espetáculo vivo como se tudo renascera tal qual era vi os primeiros templos da cidade os padres da companhia a vida monástica e leiga os nomes principais e os fatos culminantes quando saímos e fomos até a muralha descobrindo o mar e parte da cidade elisiário fez-me viver dois séculos atrás vi a expedição dos franceses como se a houvesse comandado ou combatido respirei o ar da colônia contemplei as figuras velhas e mortas a imaginação evocativa era a grande prenda desse homem que sabia dar vida às coisas extintas e realidade às inventadas mas não era só do passado local que ele sabia nem unicamente dos seus sonhos vês aquela estatuazinha que ali tenho na parede sabes que é uma redução da vênus de milo uma vez abrindo-se à exposição das belas artes fui visitá-la achei lá o meu elisiário passeando grave com a sua imensa sobrecasaca acompanhou-me ao passar pela sala de escultura dei com os olhos na cópia desta vênus era a primeira vez que a via soube que era ela pela falta dos braços ó admirável exclamei elisiário entrou a comentar a bela obra anônima com tal abundância e agudeza que me deixou ainda mais pasmado que de coisas me disse a propósito da vênus de milo e da vênus em si mesma falou da posição dos braços que gesto fariam que atitude dariam à figura formulando uma porção de hipóteses graciosas e naturais falou da estética dos grandes artistas da vida grega do mármore grego da alma grega era um grego um puro grego que ali me aparecia e transportava de uma rua estreita para diante do partenon a opa do elisiário transformou-se em clâmide a língua devia ser a da élade conquanto eu nada soubesse a tal respeito nem então nem agora mas era feiticeiro o diabo do homem saímos fomos até o campo da aclamação que ainda não possuía o parque de hoje nem tinha outra polícia além da natureza que fazia brotar o capim e das lavadeiras que batiam e ensaboavam a roupa defronte do quartel eu ia cheio do discurso do elisiário ao lado dele que levava a cabeça baixa e os olhos pensativos de repente ouvi dizer baixinho adeus ioiô era uma quitandeira de doces uma crioula baiana segundo me pareceu pelos bordados e crivos da saia e da camisa vinha da cidade nova e atravessava o campo elisiário respondeu à saudação adeus eferina estacou e olhou para mim rindo sem riso e depois de alguns segundos não se espante menino há muitas espécies de venus o que ninguém dirá é que a esta lhe faltem braços continuou olhando para os braços da quitandeira mais negros ainda pelo contraste da manga curta e alva da camisa eu de vexado não achei resposta não contei esse episódio na rua do lavradio podiam meter a abúlio o elisiário e não queria parecer indiscreto tinha-lhe não sei que veneração particular que a familiaridade não enfraquecia chegamos a jantar juntos algumas vezes e uma noite fomos ao teatro o que mais lhe custava no teatro era estar muito tempo na mesma cadeira apertado entre duas pessoas com gente adiante e atrás de si nas noites de enchente em que eram precisas travessas na plateia ficava aflito com a ideia de não poder sair no meio de um ato se quisesse naquela acabado o terceiro ato a peça tinha cinco disse-me que não podia mais e que ia embora fomos tomar chá ao botequim próximo e deixei-me estar esquecido do espetáculo ficamos até o fechar das portas tínhamos falado de viagens eu contei-lhe a vida do sertão cearense ele ouviu e projetou mil jornadas ao sertão do brasil inteiro por serras campos e rios de mula e de canoa colheria tudo plantas lendas cantigas locuções narrou a vida do caipira falou de enéas citou virgílio e camões com grande espanto dos criados que paravam boquiabertos você era capaz de ir daqui a pé até são cristóvão agora perguntou-me na rua pode ser não você está cansado não estou vamos está cansado adeus até depois concluiu realmente estava fatigado precisava dormir quando ia a voltar para casa perguntei a mim mesmo se ele iria sozinho àquela hora e deu-me vontade de acompanhá-lo de longe até certo ponto ainda o apanhei na rua dos ciganos ia devagar com a bengala debaixo do braço e as mãos ora atrás ora nas algibeiras das calças atravessou o campo da aclamação enfiou pela rua de são pedro e meteu-se pelo aterrado acima eu no campo quis voltar mas a curiosidade fez-me ir andando também quem sabe se esse erradio não teria pouso certo de amores escondidos não gostei dessa reflexão e quis punir-me desandando mas a curiosidade levara meu sono e dava-me vigor às pernas fui andando atrás do elisiário chegamos assim à ponte do aterrado enfiamos por ela desembocamos na rua de são cristóvão ele algumas vezes parava ou para acender um charuto ou para nada tudo deserto uma ou outra patrulha algum tílbore raro a passo cochilado tudo deserto e longo assim chegamos ao cais da igrejinha junto ao cais dormiam os botes que durante o dia conduziam gente para o saco do alferes maré frouxa apenas o ressonar manso da água após alguns minutos quando me pareceu que ia voltar pelo mesmo caminho acordou os remadores de um bote que de acaso lhe dormiam e propôs lhes levá-lo à cidade não sei quanto ofereceu vi que depois de alguma relutância aceitaram a proposta elisiário entrou no bote que se afastou logo os remos feriram a água e lá se perdeu na noite e no mar o meu professor de latim e explicador de matemáticas também eu me achei perdido longe da cidade e exausto valeu-me um tílbore que atravessava o campo de são cristóvão tão cansado como eu mas piedoso e necessitado você não quis ir comigo anteontem a são cristóvão não sabe o que perdeu a noite estava linda o passeio foi muito agradável chegando ao cais da igrejinha meti-me num bote e vim desembarcar no saco do alferes era um bom pedaço até a casa fiquei numa hospedaria do campo de santana fui atacado por um cachorro no caminho do saco e por dois na rua de são diogo mas não senti as pulgas da hospedaria porque dormi como um justo e você que fez eu não querendo mentir se ele me tivesse pressentido nem confessar que o acompanhar de longe respondi sumariamente eu eu também dormi com um justo justus justa justum estávamos na casa da rua do lavradio elisiário trazia no peito da camisa um botão de coral objeto de grande espanto e aclamação da parte dos rapazes que nunca jamais o viram com jóias maior porém foi o meu espanto depois que os rapazes saíram tendo ouvido que me faltava dinheiro para comprar sapatos elisiário sacou o botão de coral e disse que me fosse calçar com ele recusei energicamente mas tive de aceitá-lo à força não o vendi nem empenhei no dia seguinte pedi algum dinheiro adiantado ao correspondente de meu pai calcei-me de novo e esperei que chegasse o paquete do norte para restituir o botão ao elisiário se visses a cara de desconsolo com que o recebeu mas o senhor não disse outro dia que lhe tinham dado este botão de presente repliquei à proposta que me fez de ficar com a jóia sim disse e é verdade mas para que me servem jóias acho que ficam melhor nos outros bem pensado como é presente posso guardar o botão deveras não o quer para si não senhor um presente presente de anos continuou mirando a pedra com o olhar vago fiz trinta e cinco estou velho meu menino não tardo em pedir reforma e ir morrer em algum buraco tinha acabado de repor o botão na camisa fez anos e não me disse para quê para visitar-me não recebo nesse dia de costume janto com o meu velho amigo doutor lousada que também faz o seu versinho às vezes e outro dia brindou-me com um soneto impresso em papel azul lá o tenho em casa não é mal foi ele quem lhe deu o botão não foi a filha o soneto tem um verso muito parecido com outro de camões o meu velho lousada possui as suas letras clássicas além de ser excelente médico mas o melhor dele é a alma quiseram fazê-lo deputado ouvi que dois amigos dele homens políticos entenderam que o elisiário daria um bom orador para lamentar não se opôs pediu apenas aos inventores do projeto que lhe emprestassem algumas idéias políticas riram-se e o projeto não foi adiante quero crer que lhe não faltassem idéias talvez as tivesse de sobra mas tão contrárias umas às outras que não chegariam a formar uma opinião pensava segundo a disposição do dia liberal exaltado ou conservador corcunda o principal motivo da recusa era a impossibilidade de obedecer a um partido a um chefe a um regimento de câmara se houvesse liberdade de alterar as horas da sessão uma de manhã outra de noite outra de madrugada ao acaso da freqüência sem ordem do dia com direito de discutir o anel de saturno ou os sonetos de petrarca o meu erradio elisiário aceitaria o cargo contanto que não fosse obrigado a estar calado nem a falar quando lhe chegasse a vez aí tens o que era esse homem fotografado em em suma boa criatura muito talento excelente conversador alma inquieta e doce desconfiada e irritadiça sem futuro nem passado sem saudades nem ambições um erradio se não quando mas é muito falar sem fumar um charuto consentes enquanto acendo o charuto olha para esse retrato descontando-lhe os olhos que não saíram bem parecem olhos de gato e inquisidor espetados na gente como querendo furar a consciência não eram isso olhavam mais para dentro que para fora e quando olhavam para fora derramavam se por toda a parte senão quando uma tarde já escuro por volta das sete horas apareceu-me na casa de pensão o meu amigo elisiário havia três semanas que o não via e como tratava de fazer exames e passava mais tempo metido em casa não me admirei da ausência nem cuidei dela demais já me acostumar aos seus eclipses o quarto estava escuro eu ia sair e acabava de apagar a vela quando a figura alta e magra do elisiário apareceu à porta entrou foi direito a uma cadeira sentei-me ao pé dele perguntei-lhe por onde andara elisiário abraçou-me chorando fiquei tão assombrado que não pude dizer nada abracei-o também ele enxugou os olhos com o lenço que de costume trazia fechado na mão e suspirou largo creio que ainda chorou silenciosamente porque enxugava os olhos de quando em quando eu cada vez mais assombrado esperava que ele me dissesse o que tinha afinal murmurei que é que foi tosta casei-me sábado cada vez mais espantado não tive tempo de lhe pedir outra explicação porque o elisário continuou logo dizendo que era um casamento de gratidão não de amor uma desgraça não sabia que respondesse a confidência não acabava de crer na notícia e principalmente não entendia o abatimento nem a dor do homem a figura do elisiário qual a recompus depois não me aparecia por esse tempo com a significação verdadeira cheguei a supor alguma coisa mais que o simples casamento talvez a mulher fosse idiota ou tísica mas quem o obrigaria a desposar uma doente uma desgraça repetia baixinho falando para si uma desgraça como eu me levantasse dizendo que ia acender uma vela elisiário elisiário reteve me pela aba do fraque não acenda não me veste o escuro é melhor para lhe expor esta minha desgraça ouça-me uma desgraça casado não é que ela não me ame ao contrário morria por mim há sete anos tem vinte e cinco boa criatura uma desgraça a palavra desgraça era a que mais vezes lhe tornava o discurso eu para saber o resto quase não respirava mas não ouvi grande coisa pois o homem depois de algumas palavras descosidas suspendeu a conferência fiquei sabendo só que a mulher era filha do doutor lousada seu protetor e amigo a mesma que lhe dera o botão de coral elisiário calou-se de repente e depois de alguns instantes como arrependido ou vexado pediu-me que não referisse a pessoa alguma aquela cena dele comigo o senhor deve conhecer-me conheço e porque o conheço é que vim aqui não sei que outra pessoa me merecesse agora igual confiança adeus não lhe digo mais nada não vale a pena você é moço tosta se não tiver vocação para o casamento não se case nunca nem por gratidão nem por interesse há de ser um suplício adeus não lhe diga onde moro moro com o meu sogro mas não me procure abraçou-me e saiu fiquei à porta do quarto quando me lembrei de acompanhá-lo até a escada era tarde ia descendo os últimos degraus o lampião de azeite alumiava mal a escada e a figura descia vagarosa apoiada ao corrimão cabeça baixa e a vasta sobrecasaca alegre agora triste só dez meses depois tornei a ver o elisiário a primeira ausência foi minha tinha ido ao ceará ver o meu pai durante as férias quando voltei soube que ele fora ao rio grande do sul um dia almoçando li nos jornais que chegara na véspera e corri a buscá-lo achei-o em santa teresa uma casinha pequena com um jardim pouco maior que ela elisiário abraçou-me com alvoroço falamos de coisas passadas perguntei-lhe pelos versos publiquei um volume em porto alegre não foi por minha vontade mas minha mulher teimou tanto que afinal cedi ela mesma os copiou tem alguns erros hei de fazer aqui uma segunda edição elisiário deu-me um exemplar do livro mas não consentiu que lesse ali nada queria só falar dos tempos idos perder o sogro que lhe deixara alguma coisa ia continuar a lecionar para ver se achava as impressões de outrora onde estavam os rapazes da rua do lavradil recordava cenas antigas noitadas algazarra grandes risotas que me iam lembrando coisas análogas e assim gastamos duas boas horas compridas quando me despedi pegou-me para jantar você ainda não viu minha mulher disse ele indo à porta que dava para dentro cintinha lá vou respondeu uma voz doce d jacinta chegou logo depois com os seus vinte e seis anos mais baixa que alta mais feia que bonita expressão boa e séria grande quietação de maneiras quando ele disse o meu nome olhou para mim espantada não é um bonito rapaz ela confirmou a opinião inclinando modestamente a cabeça elisiário disse-lhe que eu jantava com eles a moça retirou-se da sala boa criatura disse-me ele dedicada serviçal parece que me adora já não me faltam botões nos paletós que trago pena melhor que eles eram os botões que faltavam a sobrecasaca de outrora lembra-se podia embrulhar o mundo a opa do elisiário lembra-me creio que me durou cinco anos onde vai ela hei de fazer-lhe um episédio com uma epígrafe de horácio jantamos alegremente d jacinta falou pouco deixou que eu e o marido gastássemos o tempo em relembrar o passado naturalmente o marido tinha surtos de eloquência como outrora a mulher era pouca para ouvi-lo elisiário esquecia-se de nós ela de si e eu achava a mesma nota antiga tão viva e tão forte era costume dele concluir um discurso desses e ficar algum tempo calado resumia dentro de si o que acabava de dizer continuava a mesma ordem de idéias deixava-se ir ainda pela música da palavra não sei achei-lhe o velho costume de ficar calado sem dar pelos outros nessas ocasiões a mulher calava-se também a olhar para ele não cheia de pensamento mas de admiração sucedeu isso duas vezes em ambas chegou a ser bonita elisiário disse-me ao café que viria comigo abaixo você deixa a cintinha dona jacinta sorriu para mim como se dissesse que o pedido era desnecessário também ela falou no livro de versos do marido elisiário é preguiçoso o senhor há de ajudar-me a fazer com que ele trabalhe meia hora depois descíamos à ladeira elisiário confessou-me que desde que casara não tivera ocasião de relembrar a vida do solteiro e ao chegarmos abaixo declarou-me que iríamos ao teatro mas você não avisou em casa que tem aviso depois cintinha é boa não se zanga por isso que teatro há de ser não fui nenhum falamos de outras coisas e às nove horas tornou-o para casa voltei a santa teresa poucos dias depois não o achei mas a mulher disse-me que o esperasse não tardaria foi a uma visita aqui mesmo no morro disse ela há de gostar muito de o ver enquanto falava ia fechando dissimuladamente um livro e foi pô-lo em uma mesa a um canto tratamos do marido ela pediu-me que lhe dissesse o que pensava dele se era um grande espírito um grande poeta um grande orador um grande homem em suma as palavras não seriam propriamente essas mas vinham a dar nelas eu que o admirava confirmei-lhe o sentimento e o gosto com que me ouviu foi paga bastante ao tal ou qual esforço que empreguei para dar a minha opinião a mesma ênfase faz bem em ser amigo dele concluiu ele sempre me falou bem do senhor dizia que era um menino muito sério o gabinete tinha flores frescas e uma gaiola com passarinho tudo em ordem cada coisa em seu lugar obra visível da mulher daí a pouco entrou o elisiário com a gravata no pescoço o laço na frente a barba rapada correto e em flor só então notei a diferença entre este elisiário e o outro a incoerência dos gestos era já menor ou estava prestes a acabar inteiramente a inquietação desaparecera logo que ele entrou a mulher deixou-nos para ir mandar fazer café e voltou pouco depois com um trabalho de agulha não senhora vamos primeiro ao latim bradou o marido d jacinta coroou extraordinariamente mas obedeceu ao marido e foi buscar o livro que estava lendo quando eu cheguei tosta é de confiança continuou o lisiário não vai dizer nada a ninguém e voltando-se para mim não pense que sou eu que lhe imponho isto ela mesma é que quis aprender não crendo o que ele me dizia quis poupar à moça a lição de latim mas foi ela própria que me dispensou o auxílio indo buscar alegremente a gramática do padre pereira vencida a vergonha vencida a vergonha deu a lição como um simples aluno ouvia com atenção articulava com prazer e mostrava aprender com vontade acabado o latim o marido quis passar a lição de história mas foi ela dessa vez que recusou obedecer para me não roubá-lo a mim eu pasmado desfiz-me em louvores realmente achava tão fora de propósito aquela escola de latim conjugal que não alcançava explicação nem ousava pedi-la amiudei as visitas jantava com eles algumas vezes ao domingo ia só almoçar d jacinta era um primor não imaginas a graça que tinha em falar e andar tudo sem perder a compostura dos modos nem a gravidade dos pensamentos sabia muito os trabalhos de mãos apesar do latim e da história que o marido lhe ensinava vestia com simplicidade usava os cabelos lisos e não trazia jóia alguma podia ser afetação mas tal era a sinceridade que punha em tudo que parecia natural nisso como no resto ao domingo o almoço era no jardim já achava o elisiário à minha espera à porta ansioso que eu chegasse a mulher estava acabando de arranjar as flores e folhagens que tinham de adornar a mesa além disso e do mais adornava cartões contendo a lista dos pratos com emblemas poéticos e nomes de musas para as comidas nem todas as musas podiam entrar eles não eram ricos nem nós tão comilões entravam as que podiam era ao almoço que elisiário nos primeiros tempos mais geralmente improvisava alguma cousa improvisava décimas ele preferia essa estrofe a qualquer outra mais tarde foi diminuindo o número delas e para adiante não passava de duas ou de uma d jacinda pedia-lhe então sonetos sempre eram quatorze versos ela e eu copiávamos logo a lápis com retificações que ele fazia rindo para que vocês querem isso afinal perdeu o costume com grande mágoa da mulher e minha também os versos eram bons a inspiração fácil faltava-lhes só o calor antigo um dia perguntei a elisiário porque não reimprimi o livro de versos que ele dizia ter saído com incorreções eu ajudaria a ler as provas d jacinta apoiou com entusiasmo a proposta pois sim disse ele um dia destes começaremos domingo no domingo d jacinta estando a sós comigo um instante pediu-me que não esquecesse a revisão do livro não senhora deixe estar não enfraqueça se ele quiser adiar o trabalho continuou a moça é provável que lhe fale em guardar para outra vez mas teme sempre diga que não que se zanga que não volta cá apertou me a mão com tanta força que me deixou abalado os dedos tremiam lhe parecia um aperto de namorada cumpri o que disse ela ajudou-me e ainda assim gastamos meia hora antes que ele se dispusesse ao trabalho afinal pediu-nos que esperássemos ia buscar o livro dessa vez vencemos disse eu d jacinta fez com a boca um gesto de desconfiança e passou da alegria ao abatimento elisiário está perguiçoso há de ver que não acabamos nada pois não vê que não faz verso senão a força de muito pedido e poucos podia escrever também quando mais não fosse alguns daqueles discursos que costuma improvisar mas os próprios discursos são raros e curtos tenho me oferecido tantas vezes para escrever o que lhe mandar chego a preparar o papel pego na pena e espero ele ri disfarça diz um gracejo e responde que não está disposto nem sempre estará pois sim mas então declaro que estou pronta para quando vier a inspiração e peço-lhe que me chame não chama nunca uma ou outra vez tem planos eu vou animando mas os planos ficam no mesmo entretanto o livro que ele imprimiu em porto alegre foi bem recebido podia animá-lo animá-lo mas ele não precisa de animações basta-lhe o grande talento que tem não é verdade disse ela chegando-se a mim com os olhos cheios de fogo mas é pena tanto talento perdido nós o acharemos e de tratá-lo como se ele fosse mais moço que eu o mal foi deixá-lo cair na ociosidade elisiário tornou-o com um exemplar do livro não trazia tinta nem pena ela foi buscá-las começamos o trabalho da revisão o plano era emendar não só os erros de imprensa mas o próprio texto a novidade do caso interessou grandemente o nosso poeta durante perto de duas horas verdade é que a maior parte do tempo era interrompido com a história das poesias a notícia das pessoas se as havia e havia muitas uma boa porção das composições era dedicada a amigos ou homens públicos naturalmente fizemos pouco não passamos de vinte páginas elisiário confessou que estava com sono adiamos o trabalho e nunca mais pegamos nele d jacinta chegou a pedir ao marido que nos deixasse a nós a tarefa de emendar o livro ele veria depois o texto emendado e pronto elisiário respondeu que não que ele mesmo faria tudo que esperássemos não havia pressa mas como disse nunca mais pegamos no livro já raro improvisava e como não tinha paciência para compor escrevendo os versos iam escasseando mais já lhe saíam frouxos o poeta repetia-se quisemos ainda propor-lhe outro livro recolhendo o que havia e antes de o propor tratamos de compilá-lo o todo precisava de revisão elisiário consentiu em fazê-la mas a tentativa teve o mesmo resultado que a outra os próprios discursos iam acabando o gosto da palavra morria falava como todos nós falamos não era já nem sombra daquela catadupa de idéias de imagens de frases que mostravam no orador um poeta para o fim nem falava já me recebia sem entusiasmo ainda que cordialmente afinal vivia aborrecido com poucos anos de casada d jacinta tinha no marido um homem de ordem de sossego mas sem inspiração nem calor ela própria foi mudando também não instava já pela composição de versos novos nem pela correção dos velhos ficou tão desinteressada como ele os jantares e os almoços eram como os de qualquer pessoa que não cuide de letras d jacinta buscava não tocar em tal assunto que era penoso ao marido e a ela eu imitava-os quando me formei elisiário compôs um soneto em honra minha mas já lhe custou muito e a falar verdade não era do mesmo homem de outro tempo d jacinta vivia então não direi triste mas desencantada a razão não se compreenderá bem se não sabendo as origens da afeição que a levara ao casamento pelo que pude colher e observar nunca essa moça amou verdadeiramente o homem com quem casou elisiário acreditou que sim e o disse porque o pai dela pensava que era deveras um amor como os outros a verdade porém é que o sentimento de d jacinta era pura admiração tinha uma paixão intelectual por esse homem nada mais e nos primeiros anos não pensou em casar com ele quando elisiário ia à casa do doutor lousada d jacinta vivia as melhores horas da vida escutando-lhe os versos novos ou velhos os que trazia de cor e os que improvisava ali mesmo possuía boa cópia deles mas ainda que não fossem versos contentava-se em ouvi-lo para admirá-lo elisiário que a conhecia desde pequena falava-lhe como a uma irmã mais moça depois viu que era inteligente mais do que o comum das mulheres e que havia nela um sentimento de poesia e de arte que a faziam superior o apreço em que a tinha era grande mas não passava disso assim se passaram anos d jacinta começou a pensar em um ato de pura dedicação conhecia a vida de elisiário os dias perdidos as noitadas a incoerência e o desarranjo de uma existência que ameaçava acabar na inutilidade nenhum estímulo nenhuma ambição de futuro d jacinta acreditava no gênio de elisiário muitos eram os admiradores nenhum tinha a fé viva a devoção calada e profunda daquela moça o projeto era desposá-lo uma vez casados ela lhe daria a ambição que não tinha o estímulo o hábito do trabalho regular metódico e naturalmente abundante em vez de perder o tempo e a inspiração em coisas fúteis ou conversas ociosas comporia obras de fôlego nas boas horas e para ele quase todas as horas eram excelentes o grande poeta afirmar se ia perante o mundo assim disposta não lhe foi difícil obter a colaboração do pai sem todavia confessar-lhe o motivo secreto da ação se iria dizer que se casava sem amor o que ela disse foi que o amava deveras que haja nisso uma nota romanesca é verdade mas o romanesco era aqui obra de piedade vinha de um sentimento de admiração e podia ser um sacrifício talvez mais de um tentasse casar com ela dona jacinta não pensou em ninguém até que lhe surgiu a idéia generosa de seduzir o poeta já sabes que este casou por obediência o resultado foi inteiramente oposto às esperanças da moça o poeta em vez dos louros enfiou uma carapuça na cabeça e mandou bugiar a poesia acabou em nada para o fim dos tempos nem lia já obras de arte dona jacinta padeceu grandemente viu esvair se lhe o sonho e se não perdeu antes ganhou o latim perdeu aquela língua sublime em que cuidou falar as ambições de um grande espírito a conclusão a que chegou foi ainda um desconsolo para si concluiu que o casamento esterilizara uma inspiração que só tinha ambiente na liberdade do celibato sentiu remorsos assim além de não achar as doçuras do casamento na união com elisiário perdeu a única vantagem a que se propusera no sacrifício errava naturalmente para mim elisiário era o mesmo erradio ainda que parecesse agora pousado mas era também um talento de pouca dura tinha de acabar ainda que não casasse não foi a ordem que lhe tirou a inspiração certamente a desordem ia mais com ele que tanto tinha de agitado como de solitário mas a quietação e o método não dariam cabo do poeta se a poesia nele não fosse uma grande febre da mocidade em mim é que não passou de ligeira constipação da adolescência pede-me tu amor que o terás não me peças versos que desaprendi há muito concluiu tosta beijando a mulher sessão iv de páginas recolhidas esta é uma gravação librivox todas as gravações librivox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite librivox.org gravado por rogério maciel páginas recolhidas de machado de assis eterno não me expliques nada disse eu entrando no quarto é o negócio da baronesa norberto enxugou os olhos e sentou-se na cama com as pernas pendentes eu cavalgando uma cadeira pousei a barba no dorso e proferi este breve discurso mas meu pateta quantas vezes queres que te diga que acabes com essa paixão ridícula e humilhante sim senhor humilhante e ridícula porque ela não faz caso de ti e demais é arriscado não verás se o é quando o barão desconfiar que lhe arrastas a asa à mulher olha que ele tem cara de maus bofes norberto meteu as unhas na cabeça desesperado tinha-me escrito cedo pedindo que fosse confortá-lo e dar-lhe algum conselho esperara me na rua até perto de uma hora da noite defronte da casa de pensão em que eu morava contava-me na carta que não dormira que recebera um golpe terrível falava em atirar-se ao mar eu apesar de outro golpe que também recebera acudi ao meu pobre norberto éramos da mesma idade estudávamos medicina com a diferença que eu repetia o terceiro ano que perdera por vadio norberto vivia com os pais não me cabendo igual fortuna por havê los perdido vivia de uma mesada que me dava um tio da bahia e das dívidas que o bom velho pagava semestralmente pagava as e escrevia me logo uma porção de cousas amargas concluindo sempre que pelo menos fosse estudando até ser doutor doutor para quê dizia comigo pois se nem o sol nem a lua nem as moças nem os bons charutos vilegas eram doutores que necessidade tinha eu de os ser e tocava a rir a folgar a deixar correr semanas e credores falei de um golpe recebido era uma carta do tio vinda com a do norberto naquela mesma manhã abria antes da outra e lia com pasmo já não me tuteava dizia cerimoniosamente senhor simeão antório de barros estou farto de gastar à toa o meu dinheiro com o senhor se quiser concluir os estudos venha matricular-se aqui e morar comigo senão procure por si mesmo recursos não lhe dou mais nada amarrotei o papel finquei os olhos numa litografia muito ruim do visconde de sepetiba que já achei pendente de um prego no meu quarto de pensão e disse-lhe os nomes mais feios de maluco para baixo bradei que podia guardar o seu dinheiro que eu tinha vinte anos o primeiro dos direitos do homem anterior aos tios e outras convenções sociais a imaginação madre amiga apontou-me logo uma infinidade de recursos que bastavam a dispensar os magros cobres de um velho avarento mas passada essa primeira impressão e relida a carta entrei a ver que a solução era mais árdua do que parecia os recursos podiam ser bons e até certos mas eu estava tão afeito a ir à rua da quitanda receber a pensão mensal e a gastá-la em dobro que mal podia adotar outro sistema foi neste ponto que abri a carta do amigo norberto e corri à casa dele já sabem o que lhe disse viram que ele meteu as unhas na cabeça desesperado saibam agora que depois do gesto disse com olhar sombrio que esperava de mim outros conselhos quais não me respondeu que compres uma pistola ou uma gasua algum narcótico para que estás caçoando comigo para fazer-te homem norberto deu de ombros com um laivozinho de escárnio ao canto da boca que homem que era ser homem se não amar a mais divina criatura do mundo e morrer por ela a baronesa de magalhães causa daquela demência viera pouco antes da bahia com o marido que antes do baronato adquirido para satisfazer a noiva era antônio josé soares de magalhães vinham casados de fresco a baronesa tinha menos trinta anos que o barão ia em vinte e quatro realmente era bela chamavam-lhe em família iaia lindinha como o barão era velho amigo do pai de norberto as duas famílias uniram-se desde logo morrer por ela disse eu jurou-me que sim era capaz de matar-se mulher misteriosa a voz dela entrava-lhe pelos ossos e dizendo isto rolava na cama batia com a cabeça mordia os travesseiros às vezes parava arquejando logo depois tornava as mesmas convulsões abafando os soluços e os gritos para que os não ouvissem do primeiro andar já acostumado às lágrimas do meu amigo desde a vinda da baronesa esperei que elas acabassem mas não acabavam descavalguei a cadeira fui a ele bradei-lhe que era uma criançada e despedi-me norberto pegou-me na mão para que ficasse não me tinha dito ainda o principal é verdade que é vão-se embora estivemos lá ontem e ouvi que embarca um sábado para a bahia sim então vão comigo contei-lhe o caso da carta e as ordens de meu tio para ir matricular-me na bahia e estudar ao pé dele norberto escutou-me alvoroçado na bahia iríamos juntos éramos íntimos os pais não recusariam este favor à nossa jovem amizade confesso que o plano pareceu-me excelente e demos-nos a ele com afinco a mãe apesar de muita lágrima que teria de verter ao despegar-se do filho cedeu mais prontamente do que supunhamos o pai é que não cedeu nada não houve rogos nem empenhos o próprio barão que eu tive a arte de trazer ao nosso propósito não alcançou do velho amigo que deixasse ir o filho nem ainda com a promessa de o aposentar em casa e velar por ele o pai foi inflexível podem imaginar o desespero do meu amigo na noite de sexta-feira esteve em casa dela com a família até onze horas mas com o pretexto de passar comigo a última noite da minha estada aqui veio realmente chorar tantas e tais lágrimas como nunca as vi chorar jamais nem antes nem depois não podia descrer da paixão nem presumir consolá-la era a primeira até então ambos nós só conhecíamos os trocos miúdos do amor e por desgraça dele a primeira moeda grande que achara não era ouro nem prata senão ferro duro ferro como a do velho licurgo forjada como o mesmo amargo vinagre não dormimos norberto chorava arrepelava se pedia a morte construía planos absurdos ou terríveis eu arranjando as malas ia lhe dizendo alguma cousa que o consolasse era pior era como se falasse de dança a uma perna dolorida consegui que fumasse um cigarro depois outro e afinal fumou-os às dúzias sem acabar nenhum às três horas tratava do modo de fugir ao rio de janeiro não logo mas daí há dias no primeiro vapor tirei lhe essa idéia da cabeça unicamente no interesse dele próprio ainda se fosse útil vá disse-lhe eu mas ir sem certeza de nada ir dar com o nariz na porta porque a mulher se não gosta de ti e te vê lá é capaz de perceber logo o motivo da tua viagem e não te recebe que sabes tu pode receber-te mas não há certeza acho eu crees que ela goste de ti não digo que sim nem que não contou-me episódios gestos ditos coisas ambíguas ou insignificantes depois vinha uma reticência de lágrimas murros no peito clamor de angústia a dor ia-se me comunicando padecia com ele a razão cedia à compaixão as nossas naturezas fundiam-se em uma só lástima daí esta promessa que lhe fiz tenho uma ideia vou com eles já nos conhecemos é provável que frequente a casa eu então farei uma coisa sondo-a a teu respeito se vir que nem pensa em ti escrevo-te francamente que penses em outra coisa mas se achar alguma inclinação pouca que seja aviso-te e ou por bem ou por mal embarca norberto aceitou alvoroçado a proposta era uma esperança fez-me jurar que cumpriria tudo que eu observaria bem sem temor e pela sua parte jurou-me que não hesitaria um instante e teimava comigo que não perdesse nada que às vezes um indício pequeno valia muito uma palavrinha era um livro que se pudesse aludisse ao desespero em que o deixava para peitar a minha sagacidade afirmou que o desengano matá-lo ia porque esse amor eterno como era iria fartar-se na morte e na eternidade não achei boca para replicar-lhe que isto era o mesmo que obrigar-me a só mandar boas notícias naquela ocasião apenas sabia chorar com ele aurora registrou o nosso pacto imoral não consenti que ele fosse a bordo despedir-se parti não falemos da viagem oh mares de homero flagelados por euros bóreas e o violento zéfiro mares épicos podeis sacudir ulisses mas não lhe dais as aflições do enjouo isso é bom para os mares de agora e particularmente para aqueles que me levaram daqui à bahia só depois de chegar ante a cidade ousei aparecer à nossa dona magnífica tão senhora de si como se acabasse de dar um passeio apenas longo não tem saudades do rio de janeiro disse-lhe eu logo de entróito certamente o barão veio indicar-me os lugares que a gente via do paquete ou a direção de outros ofereceu-me a casa dele no bom fim meu tio veio a bordo e por mais que quisesse fazer-se tétrico sentiu-lhe o coração amigo via-me único filho da irmã finada e via-me obediente não podia haver para mim melhores impressões de entrada divina juventude as coisas novas pegavam-me em dobro as coisas velhas dei os primeiros dias ao conhecimento da cidade mas não tardou que uma carta do meu amigo norberto me chamasse a atenção para ele fui ao bom fim a baronesa ou iaia lindinha que era ainda o nome dado por toda a gente recebeu-me com tanta graça e o marido era tão hospedeiro e bom que me envergonhei da particular comissão que trazia mas durou pouco a vergonha vi o desespero do meu amigo e a necessidade de consolá-lo ou desenganá-lo era superior a qualquer outra consideração confesso até uma singularidade agora que estavam separados entrou-me na alma a esperança de que ela não desgostasse dele justamente o que eu negava antes talvez fosse o desejo de o ver feliz podia ser uma instigação da vaidade que me acenasse com a vitória em favor do desgraçado naturalmente conversamos do Rio de Janeiro eu dizia-lhe as minhas saudades falava das coisas que estava acostumado a ver das ruas que faziam parte da minha pessoa das caras de todos os dias das casas das afeições ó as afeições eram os laços mais apertados tinha amigos os pais de Norberto dois santos interrompeu a moça meu marido que conhece o velho desde muitos anos conta dele coisas curiosas sabe que casou por uma paixão fortíssima adivinha-se o filho é o fruto expressivo do amor dos dois conheceu bem o pobre Norberto conheci ia lá a casa muitas vezes não conheceu iaia lindinha franziu levemente a testa perdoe-me se é desminto continuei com vivacidade não conheceu a melhor alma a mais pura e a mais ardente que Deus criou talvez que ache parcial por ser amigo a verdade é que ninguém me prende mais ao Rio de Janeiro coitado do meu Norberto não imagina que homem talhado para dois ofícios ao mesmo tempo arcanjo e herói para dizer à terra as delícias do céu e para escalar o céu se for preciso ir lá levar as lamentações humanas só no fim desta fala compreendi que era ridícula iaia lindinha ou não a entendeu assim ou disfarçou a opinião disse-me somente que a minha amizade era entusiasta mas que o meu amigo parecia boa pessoa não era alegre ou tinha crises melancólicas disseram-lhe que ele estudava muito muito não insisti para não atropelar os acontecimentos que o leitor me não condene sem remissão nem agravo sei que o papel que eu fazia não era bonito mas já lá vão vinte e sete anos confio do tempo que é um insígnio alquimista dá-se-lhe um punhado de lodo ele o restitui em diamantes quando menos em cascalho assim é que se um homem de estado escrever e publicar as suas memórias tão sem escrúpulo que lhes não falte nada nem confidências pessoais nem segredos do governo nem até amores amores particularíssimos e inconfessáveis verá que escândalo levanta o livro dirão e dirão bem que o autor é um cínico indigno dos homens que confiaram nele e das mulheres que o amaram clamor sincero e legítimo porque o caráter público impõe muitos resguardos os bons costumes e o próprio respeito às mulheres amadas constrangem ao silêncio mas deixai pingar os anos na Cuba de um século cheio o século passo o livro a documento histórico psicológico anedótico onde lê-lo a frio estudar-se-á nele a vida íntima do nosso tempo a maneira de amar a de compor os ministérios e deitá-los abaixo se as mulheres eram mais animosas que dissimuladas como é que se faziam eleições e galanteios se eram usados chales ou capas que veículos tínhamos se os relógios eram trazidos à direita ou à esquerda e multidão de coisas interessantes para a nossa história pública e íntima daí a esperança que me fica de não ser condenado absolutamente pela consciência dos que me leem já lá vão vinte e sete anos gastei mais de meio em bater a porta daquele coração a ver se lá achava o Norberto mas ninguém me respondia de dentro nem o próprio marido não obstante as cartas que mandava o meu pobre amigo se não levavam esperanças também não levavam desenganos houve-as até mais esperançosas que desenganadas a afeição que lhe tinha e o meu amor próprio conjugavam as forças todas para espertar nela a curiosidade e a sedução de um mistério remoto e possível já então as nossas relações eram familiares visitávamos a miúdo quando lá não ia três noites seguidas vivia aflito e inquieto corria a vê-los na quarta noite e era ela que me esperava ao portão da chácara para dizer-me nomes feios ingrato preguiçoso esquecido os nomes foram cessando mas a pessoa não deixava de estar ali à espera com a mão prestes a apertar a minha às vezes trêmula ou seria a minha que tremia não sei amanhã não posso vir dizia-lhe algumas noites à despedida baixo no vão de uma janela por quê explicava-lhe a causa estudo ou alguma obrigação de meu tio nunca tentou dissuadir-me de promessa mas ficava desconsolada comecei a escrever menos ao Norberto e a falar pouco de aiá lindinha como quem não ia à casa dela tinha fórmulas diferentes ontem encontrei o barão no largo do palácio disse-me que a mulher está boa ou então sabes quem via há três dias no teatro a baronesa não relia as cartas para não encarar a minha hipocrisia ele pela sua parte também ia escrevendo menos e bilhetes curtos entre mim e a moça não aparecia mais o nome de Norberto convencionamos sem palavras que era um defunto e um triste defunto sem galas mortuárias beirávamos o abismo ambos teimando que era um reflexo da cúpula celeste incongruência para os que não andam namorados a morte resolveu o problema levando consigo o barão por meio de um ataque de apoplexia no dia 23 de março de 1861 às seis horas da tarde era um excelente homem a quem a viúva pagou em preces o que lhe não dera em amor quando eu lhe pedi três meses depois que acabado o luto casasse comigo iaiá lindinha não estranhou nem me despediu ao contrário respondeu que sim mas não tão cedo punha uma condição que concluísse primeiro os estudos que me formasse e disse isto com os mesmos lábios que pareciam ser o único livro do mundo o livro universal a melhor das academias a escola das escolas apelei dela para ela escutou-me inflexível a razão que me deu foi que meu tio podia recear que uma vez casado interromperia a carreira e com razão concluiu ouça-me só me caso com um doutor cumprimos ambos a promessa durante algum tempo andou ela pela Europa com uma cunhada e o marido desta e as saudades foram então as minhas disciplinas mais duras estudei pacientemente despeguei-me de todas as vadiações antigas recebi o capelo na véspera da bênção matrimonial e posso dizer sem hipocrisia que achei o latim do padre muito superior ao discurso acadêmico semanas depois pediu-me iaia lindinha que viéssemos ao Rio de Janeiro cedia o pedido confesso que um pouco atordoado cá viria achar o meu amigo Norberto se é que ele ainda residia aqui ia em mais de três anos que não nos escrevíamos já antes disso as nossas cartas eram breves e sem interesse saberia do nosso casamento dos precedentes viemos não contei nada a minha mulher para quê era dar-lhe notícia de uma leivosia oculta dizia comigo ao chegar pus esta questão a mim mesmo se esperaria a visita dele se iria visitá-lo antes escolhi o segundo alvitre para avisá-lo das coisas engenhei umas circunstâncias especiais curiosas acarretadas pela providência cujos fios ficam sempre ocultos aos homens não me ria note-se bem minha imaginação compunha tudo isso com seriedade no fim de quatro dias soube que Norberto morava para os lados do rio comprido estava casado tanto melhor corri à casa dele vi no jardim uma preta amamentando uma criança outra criança de ano e meio que recolhia umas pedrinhas do chão acocorada em Albertinho vai dizer a mamãe que está aqui um moço procurando papai o menino obedeceu mas antes que voltasse chegava de fora o meu velho amigo Norberto conheci-o logo apesar das grandes suíças que usava lançamo-nos nos braços um do outro tu aqui quando chegaste ontem estás mais gordo meu velho gordo e bonito entremos que é continuou ele inclinando-se para em Albertinho que lhe abraçava uma das pernas pegou dele alçou-o deu-lhe trinta mil beijos ou pouco menos depois tendo-o num braço apontou-o para mim conheces este moço em Albertinho olhava espantado com o dedo na boca o pai contou-lhe então que eu era um amigo de papai muito amigo desde o tempo em que vovô e vovó eram vivos teus pais morreram Norberto fez-me sinal que sim e acudiu ao filho que com as mãozinhas espalmadas pegava da cara do pai pedindo-lhe mais beijos depois foi a criança que mamava não a tirou do regaço da ama mas disse-lhe muitas coisas ternas chamou-me para vê-la era uma menina revia-se nela encantado tinha cinco meses por hora mas se eu voltasse a ele quinze anos depois veria que mocetona que bracinhos que dedos gordos não podendo ter-se inclinou-se e beijou-a entra entra anda a ver minha mulher jantas conosco não posso mamãe está espiando disse o abertinho olhei vi uma moça à porta da sala que dava para o jardim a porta estava aberta ela esperava-nos subimos os cinco degraus entramos na sala Norberto pegou-lhe nas mãos e deu-lhes dois beijos a moça quis recuar não pôde ficou muito corada não te vestes carmela disse ele sabes quem é este sujeito é aquele Barros de quem te falei muitas vezes um simeão estudante de medicina a propósito por que é que não me respondeste à participação do casamento não recebi nada respondi pois afirmo que foi pelo correio carmela ouviu o marido com admiração ele tanto fez que foi sentar-se ao pé dela para lhe reter a mão às escondidas eu fingia não ver nada falava dos tempos acadêmicos de alguns amigos da política da guerra tudo para evitar que ele me perguntasse se estava ou não casado já me arrependia de ter ido ali que lhe diria se ele tocasse ao ponto e indagasse da pessoa não me falou em nada talvez soubesse tudo a conversação prolongou-se mas eu temei em sair e levantei-me carmela despediu-se de mim com muita afabilidade era bela os olhos pareciam dar-lhe um resplendor de santa certo é que o marido tinha-lhe adoração viste-a bem perguntou-me ele à porta do jardim não te digo o sentimento que nos prende essas coisas sentem-se não se exprimem de que sorris achas-me naturalmente criança creio que sim criança eterna como é eterno o meu amor entrei no tílbure prometendo ir lá jantar um daqueles dias eterno disse comigo tal qual o amor que ele tinha à minha mulher e voltando-me para o cocheiro perguntei-lhe o que é eterno? com o perdão de vossa senhoria acudiu ele mas eu acho que eterno é o fiscal da minha rua um maroto que se não lhe quebro a cara um destes dias a minha alma se não salve pois o maroto parece eterno no lugar tem aí não sei que compadres outros dizem que não me meto nisso lá quebrar-lhe a cara não ouvi o resto fui mergulhando em mim mesmo ao zunzum do cocheiro quando dei por mim estava na rua da glória o demônio continuava a falar paguei e desci até a praia da glória meti-me pela rua do russell e fui sair à do flamengo o mar batia com força moderei o passo e pus-me a olhar para as ondas que vinham ali bater e morrer cá dentro ressoava como um trecho musical a pergunta que fizera ao cocheiro o que é eterno o que é eterno as ondas mais discretas que ele não me contaram os seus particulares vinham vindo morriam vinham vindo morriam cheguei ao hotel de estrangeiros ao declinar da tarde minha mulher esperava-me para jantar eu ao entrar no quarto peguei-lhe das mãos e perguntei-lhe o que é eterno iaia lindinha ela suspirando ingrato é o amor que te tenho jantei sem remorsos ao contrário tranquilo e jovial coisas do tempo dá-se-lhe um punhado de lodo ele o restitui em diamantes fim da sessão quatro gravado por rogério maciel